Isso parece coisa de filme de espionagem, estilo Missão Impossível ou James Bond, mas virou realidade. Hoje eu vou te contar como vários pagers explodiram no Líbano. Fala, amantes da engenharia. Recentemente tivemos um evento geopolítico que me deixou bastante intrigado. Milhares de pagers explodiram no Líbano, em algo que parecia ser coordenado. Inicialmente eu pensei, será que é algo a ver com as baterias? Alguma modificação capaz de fazer o dispositivo explodir? Afinal, quem já viu um celular explodindo, sabe que é possível. Mas analisando as explosões, você percebe que os danos foram rápidos e grandes demais para serem apenas uma bateria. Isso me fez pesquisar sobre como que isso de fato aconteceu, e o feito é algo que parece ter saído de filmes de espionagem. Vamos lá. O Hezbollah teria encomendado cerca de 5 mil pagers de Taiwan, um país conhecido por produzir cerca de 90% dos semicondutores mais avançados do mundo. E esses pagers eram destinados ao Líbano. No entanto, o que torna essa história particularmente intrigante é o que realmente aconteceu durante o processo de envio. Em algum ponto ao longo do caminho, acredita-se que uma agência de espionagem tenha interceptado essa remessa e adulterado os pagers. Eles alteraram discretamente os componentes internos com um dispositivo explosivo oculto. Essa modificação foi feita de forma tão sutil que passou despercebida. Assim que as alterações foram feitas, os pagers alterados foram silenciosamente enviados ao Líbano, como se nada tivesse acontecido. Para ajudar você a entender melhor sobre o pager explosivo, vamos dar uma olhada em como ele funciona. Primeiramente, a informação que consegui buscar é que a empresa que forneceu os pagers foi a Gold Apollo, modelo AR-924, que produz pagers em Taiwan. Um pager ou BIP, para quem não sabe, é simplesmente um dispositivo comunicador receptor, ou seja, ele consegue apenas receber informação. É como se fosse um celular, mas que não conseguisse enviar informações, apenas receber. Ele foi bastante usado na década de 80 e 90 para identificar se alguém estaria te ligando. Como antigamente os telefones eram fixos, você levava um pager com você e quando alguém telefonava no seu telefone fixo, o pager recebia um alerta indicando que tal número ligou para você. Mais tarde, esses dispositivos evoluíram para receber mensagens numéricas, ou seja, eles conseguiam receber mensagens em formato de números. E posteriormente passaram a receber mensagens alfanuméricas, ou seja, eles começaram a receber mensagens de texto também. E aí você pensa, mas por que alguém iria usar um dispositivo tão ultrapassado sem tecnologia? Não seria melhor usar um celular? Bem, como ele é um dispositivo que apenas recebe informação, você não consegue identificar onde o receptor está. Isso porque ele não envia nenhuma informação de localização ou troca informações com outros dispositivos. Dessa forma, você consegue se comunicar com diversas pessoas cadastradas com um único número de pager em vários locais do mundo. O motivo do Hezbollah ter escolhido essa tecnologia foi o fato de que você não consegue rastrear esses dispositivos. E se você acha que essa tecnologia é tão ultrapassada assim, talvez você deva repensar, pois ela ainda é muito usada hoje em dia. Quer ver? Se você já foi em algum restaurante ou em alguma loja e eles te entregaram um dispositivo quando você entra em uma fila de espera e quando chega a sua hora na fila ele vibra e fica piscando igual um doido, adivinha só, esse aparelhinho simples é um pager. Mas vamos falar um pouco do dispositivo em si. Em sua essência, a bateria alimenta todo o dispositivo assim como diversos eletrônicos que usamos. A questão toda é que o pager adquirido pesava cerca de 95 gramas. Apesar de ser uma tecnologia ultrapassada, ele já tinha atualizações utilizando baterias de lítio recarregáveis e eles eram carregados por cabo USB tipo-C. Agora vamos especular um pouco e imaginar que somos uma agência de espionagem e temos acesso a esses pagers. Nós poderíamos pegar esses dispositivos e instalar um pequeno explosivo dentro dele. De acordo com algumas notícias internacionais, eles mencionaram que as explosões seriam características de aproximadamente 3 gramas de explosivos. O que considerando um pager que pesa apenas 95 gramas e adicionar apenas 3 gramas a mais, é quase imperceptível para o ser humano. E só para dizer que eu estou especulando, pois o espaço e peso necessário para instalar essas 3 gramas de explosivos passaria sim quase que imperceptível. Bem, aqui eu trago algumas hipóteses que podem ter sido o gatilho dessas explosões. Uma seria que foi introduzido no microprocessador um cronômetro para disparar esse dispositivo. Isso explicaria o efeito das explosões dos 5 mil pagers ao mesmo tempo. A outra possibilidade é que o circuito foi alterado para ser acionado por um recebimento de uma mensagem específica. Ou seja, se você interceptar o sinal de envio, todos os pagers poderiam receber a mesma mensagem e explodirem assim que essa mensagem específica fosse recebida pelo pager. Eu particularmente aposto na segunda ideia, já que os vídeos mostram as vítimas colocando a mão nos bolsos segundos antes do dispositivo explodir, indicando que ele vibrou ou tocou com o recebimento de alguma mensagem. Ou seja, provavelmente a ideia é que eles receberam uma mensagem específica e logo após os dispositivos explodiram. Bem, isso não há como saber ao certo, já que os dispositivos foram totalmente destruídos e só poderíamos entender como explodiram com uma investigação dos dispositivos ou ter a sorte de encontrar algum dispositivo descarregado e que não tenha explodido. Mas pensando no contexto geral, a inteligência nesse tipo de ataque mostra um serviço de inteligência muito grande, pois envolveu informações, logística, preparo, tempo reduzido e principalmente uma capacidade de dano muito grande. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link para o nosso site aqui embaixo, onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades, que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, também tinha ficado curioso sobre como os pages tinham explodido? Parece coisa de filme, não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.